Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, tá? Vovó, mamãe, bisavó e as meninas, tá? Olha qual é a troquinha de hoje, ó. Já até andei começando já pra adiantar. É do bebê Davi. Davi vai trocar de roupa. Tô limpando aqui a perninha dele com lenço umedecido. Limpando a perninha dele com lenço umedecido. Já botei a fraldinha pra adiantar, né? Não pode ficar sem fralda, que o tubo não gosta. Então, já dei uma adiantada nele aqui, né? Agora eu vou limpar o bracinho dele, ó. Aí, Duda, pra você limpar os seus bebês quando for brincar, ó, Duda. Limpa assim, com cuidado. No rostinho, olha. No rostinho. Olha o cílio que eu botei nele, pessoal. O cílio do bebê Davi. Ter esse cílio nele. Olha como ele é bonitinho, esse gordinho. Então, está aqui a troquinha do bebê Davi. Espero que vocês estejam gostando desse vídeo. Olha quem está ali. É o Tio Liquinho. Fala com o pessoal, Tio Liquinho. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu estou participando da troquinha do bebê Davi. Tudo bem com vocês, pessoal? Beijo mamãe, beijo vovó. Beijo bisavó e beijo paz gatinha do Tio Liquinho. Ah! Olha aqui, pessoal. Vou botar um talquinha aqui, pra ele ficar bem cheirosinho. Bebê Davi, fica bem cheirosinho. Estou botando esse bode aqui, vermelhinho nele. Pra ele ficar todo bonitinho. Né? Porque ele é um bebê gordinho. Então, tem que ficar também bem bonitinho. Né, Davizinho? Bando esse bode nele. Espero que vocês estejam gostando desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, tá, pessoal? E compartilhar o vídeo. E pra quem chegou no canal, seja muito bem-vinda e muito obrigada. Vou botar esse shortinho aqui, ó. No bebê Davi. Pra ele ficar bem bonitinho. Eu acho que o bebê Davi tá com fome. Eu tô escutando um barulhinho de barriga roncando. É seu, bebê. Nossa, gente. Que esse bebê é com milão. Né, bebê? Esse bebê Davi aqui come muito. Ó, vou botar a meia nele. Nesse pezinho gostosinho. Essa criança. Ele fica bem bonitinho. E é isso, pessoal. Espero que vocês estejam gostando desse vídeo. Eu fiz com muito amor pra vocês. Vou limpar um pouquinho aqui o olhinho dele. Vagalinho. Eu acho o olho dele, pessoal, muito bonitinho. Assim, a boquinha. Davi não fala, pessoal. Porque ele é um bebê. Né? Então, limpando o ouvido. Lembrando, mais uma vez, criança, não pode ficar enfiando cotonete no ouvido. Tá, pessoal? Avisa pras crianças que não pode. Então, vamos botar ele assim, meio que sentadinho, né? Pra pentear esse cabelinho. Tá? E é isso, pessoal. A troca do bebê Davi. Espero que vocês estejam gostando. Porque quando ele aparece aqui, todo mundo gosta desse bebê. Ele é muito gostosinho, esse bebê. E ele é muito calminho. Muito calminho. A Valentina não. A Valentina é toda apressada. Mas ele é calminho, calminho. Muito bom de cuidar dessa criança. Aqui. Vou botar pra vocês verem. Olha aqui, pessoal. Olha o bebê Davi. Olha. Aí. O bebê Davi. Olha ele atrás. Ó. Ó. Vou arrumar o shortinho dele aqui. Eita, mas ele é pesado. Ele é pesado. Olha. Ele atrás. Ó. Olha como ele fica no colo. Ó. Bota o braço aqui. Ajeita o bracinho dele ali. Assim. Vou pegar a mamadeira dele. Pra ele tomar um mamazinho aqui. Né, Davi? Então. A troca do bebê Davi. Olha só. Ele mamando. Olha que gostoso esse bebê no colo, pessoal. Espero que vocês estejam gostando do vídeo. Olha como ele mama. Olha a força pra mamar que essa criança tem. Olha. Tá vendo, pessoal? É isso. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal Mara Boneca Riborne. Vou mandar um beijo pra algumas pessoas, pessoal. Que tem que mandar aos poucos. Porque são muitas pessoas. Então, cada gravação eu mando um pouco de beijo pra vocês. Mas, enfim. Se sintam todos os beijos. Pra todos os inscritos no canal. Se sintam beijados. Então, vou mandar um beijo. Pra Lucilene Araújo. Muito obrigada. Beijo. Bem-vinda. Sheila Foxy19 Foxy. Beijo. E Monique Filano. Beijo. Eliane Filano. Beijo. Rosemary Ávila. Beijo. Leodete Santo. Beijo. Duda. Beijo. Creuza. Beijo. Frode Lis. Beijo. Lu Dias. Beijo. Bruno Eduardo. Beijo. Você fala que eu não mando beijo pra você. Beijão pra você. Ketley Vitória. Beijo pra você. Gisele. Beijo. Lucas Alexandre. Beijo. E Lucas Eduardo. Beijo. E quero mandar beijo também pra uma pessoa que veio no meu comentário. Se chama... O nome do canal é Kids Playground. É lá da Suécia. Muito obrigada por ter vindo no meu canal fazer uma visite. Eu fui no seu também. Muito obrigado que tá na Suécia. Então, ele deve saber que eu tô falando dele. Muito obrigada mesmo. Ah, e Aline também. Beijo. E Isabelle. Beijo também. Brinca bem com seu bebê. Então, vou terminar de dar a mamadeira do bebê Davi. Agradecer vocês por mais um vídeo. Espero que vocês estejam gostando. E sejam bem-vindos esses que estão chegando agora. Se inscreveram no meu canal. Eu quero agradecer todo mundo. Tá? E é isso, pessoal. É pra interagir com a mamãe, com a vovó, com a bisavó. Tiliquim ali, pessoal. Tiliquim fica chateado quando eu não falo com ele. Fala com os pessoal, Tiliquim. Não fica com essa cara. Oi, pessoal. Eu fico triste porque eu gosto de falar com vocês, pessoal. Entendeu? Então, quero mandar beijo pra todas as mamães, todas as vovó, bisavó. As gatinhas. Porque já tão falando de mim. Eu tô fazendo sucesso com as gatinhas. Beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. Beijo. Tá vendo, pessoal? Se eu deixar, ele quer fazer o vídeo sozinho. Ele que quer falar. Depois, quando eu não falo dele, ele fica triste. É isso, pessoal. É pra vocês rirem um pouquinho em casa e se distrair, tá? Então, beijo pra todo mundo. Tá? Mara Boneca Riborne. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.